Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, Punk Matheus, canal Alacete. Entenda tudo sobre Chofela, a irmã de Carlos Moraes, que teve vídeo íntimo vazado na internet. Saiba quem foi que fez isso e veja as palavras da Eva Repediva sobre esta situação, que deixou todos de boca aberta. No final do vídeo, deixa a tua opinião nos comentários, se inscreva no canal e deixa o teu like no vídeo. Tudo começou quando fomos surpreendidos nesta manhã, com imagens que mostravam as coisas de dentro de Chofela. E aí, de facto, foi muito profundo. Ela é irmã do basquetebolista Carlos Moraes e Eva Repediva, ao tomar conta dessa informação, utilizou seu Instagram para falar o seguinte. Presta atenção nas palavras da Eva Repediva e diga se ela tem razão. Eva falou assim, eu acho que agora virou moda expor outras pessoas. Eu acho que a única maneira de parar com esta moda é pagar com a mesma moeda. Essa pessoa que expôs a foto, que expôs os vídeos, também tem fotos, também tem vídeos. Então eu também vou pagar com a mesma moeda, vou pegar as fotos deles, também vou expô-lo nas redes sociais. Porque agora é que a se faz, que a se paga. O que é que você acha sobre essas palavras da Eva Repediva? Estará ela certa? Deixa a tua opinião nos comentários. Se inscreva no canal Punk Mateus, canal Aula 7. Olá, malta jovem do meu canal do YouTube. Eu sei que vocês estão aqui por causa do título do vídeo. Mas primeiro eu quero vos pedir para subscrever o meu canal, deixarem aquele like e vamos a isso. Eu sei que vocês queriam que eu colocasse o vídeo nesse exato momento, mas em vez do vídeo, eu quero levar-vos uma reflexão. Para que estarmos a procurar as cenas íntimas das parceiras ou de outras mulheres, se nós vemos as cenas íntimas das nossas parceiras? Por que é que nós vamos divulgar ou espalhar cenas íntimas de outras mulheres? Imagina, se fosse com a tua irmã, se fosse com a tua prima, com a tua filha, com a tua sobrinha, como é que estarias? Eu acho que as mulheres quando estão apaixonadas ou estão em love, eu prefiro falar em love porque apaixonadas sei que nunca sai bem. E elas fazem tudo, fazem tudo para ver o seu parceiro feliz. E é aquela, o jovem quando está em love também, quer ver sempre a mulher, como é que está a desenvolver, se aqui tem mais, se aqui tem menos. E às vezes vamos só querer nudes para dizer nos amigos que também lhe enviam nudes. Mas isso é um grande erro. O grande erro é querer nude para dizer nos amigos que também me enviam nudes. E há jovens que chegam de enviar os nudes das namoradas nos amigos só para lhes fazer ver. Algo que eu acho muito errado. Nós, jovens, crescidos, se a tua namorada te envia nude, fica no teu telefone, não entrega teu telefone a ninguém, põe senha e será melhor. Porque tua namorada pode ser vítima, tal como a Karina. Eu sei que ela foi vítima de alguém que ela um dia amou e achou que já não está dando certo, então vou bazar. Ou então entregou o telefone dela em um amigo e o amigo fez isso. Ou a amiga também, as mulheres também gostam de se facar e não entendo porque as mulheres gostam de fazer isso. Mas é bom refletirem. Tentam sair do vosso lado e se colocarem no lado dela. Tentam ser a Karina por 30 minutos. Como é que estariam? Como é que estariam se as vossas partes íntimas estivessem nas redes sociais? Como é que se sentiriam sabendo que fui desrespeitada? Não desrespeitada no conselho que fui violada, mas que alguém que eu confiei publicou o que não devia ser publicado. Tentam se colocar no lugar dessa jovem. E depois deixam aqui os vossos comentários. Digam como é que vocês se sentiram durante 30 ou 10 minutos sendo a Karina. Pensa ou não? Bota no lugar da Karina. Deixa eu imaginar que publicando os meus vídeos íntimos, as minhas fotos íntimas. Como é que eu estaria? Como é que estarias? Reflete. Pensa bem. E depois venha deixar aqui um comentário. Venha dizer como é que se sentiste. Venha dizer se já mudaste de opinião. Se vais deixar de partilhar os vídeos íntimos de mulheres que não têm nada a ver convosco. Fiquem bem e obrigado.